Música 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 Surpresa! Caraca Que é isso? Ué, eu vim aqui que eu vou participar do concurso da pessoa mais bonita do Brasil Mas o concurso é só para menino Você é menino ou menina? Eu sou menina e você sabe disso Não se faz idiota Hoje você pergunta Quem é a pessoa mais bonita da casa? Eu É porque você não viu isso, olha Quem é que tem o cabelo mais bonito da casa? Acho que isso é É? Porque você não viu o meu aqui Você preferia ganhar o jogo ou me ganhar? Acho uma decisão muito difícil, né? Acho que é o jogo Não, ou me ganhar, eu Acho que é o jogo Você prefere eu ou aquela Mari Blum? A Mari Blum Eu entendo é cheiro Se eu fosse apresentadora, ela não vai ver não Fala sério, se eu não fosse apresentadora Eu ou ela E parece que a Fernandona vai ensinar eles a dançar Será que vai dar certo isso aí? O passo é Peguei uma estrela, pus no bolso, o sapateiro até chegar na praia Peguei uma estrela, pus no bolso, o sapateiro até chegar na praia Onde está o functionality Onde está o Siri? Ela está na minha mão Por onde está o Siri? Ela está na minha mão Olha o camundongo subindo pelo corpo 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 Not Review que bagunça é essa? Não tem nada a ver Fernandona aí hein? Não casou mesmo Ou, ou, vamos tirá-la do lugar. Nada a ver, nada a ver. Está girafa, debaixo do tatu. Está girafa. Oi?